Nesse vídeo eu te mostro como consultar a situação do seu veículo atualizado, como IPVA, licenciamento anual, entre outras coisas. E também como pagar. Vem comigo! E aí, meus maninhos! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Wellington Rocha. E antes dessa dica bem bacana também, deixa eu aproveitar para convidar você a se inscrever nesse canal, pois aqui todas as semanas são três vídeos com muita dica legal aí para você, tanto para iPhone quanto para Android. Por isso essa inscrição é muito importante para não perder nada. Feito isso, vamos para o vídeo. Então vamos lá, como descobrir o valor do nosso IPVA 2024. Eu vou mostrar esse procedimento direto no celular, tá bom, galera? Então vamos lá. Você vai abrir o seu navegador, no meu caso é o Chrome, pode ser o Google também. Aqui você vai digitar consulta IPVA 2024, tá bom? Então clica nessa opção, talvez peça a sua localização, você já pode permitir que vai direto, tá bom? Então aqui já aparece consultar IPVA, então clica nessa opção, perceba que se você der a permissão de localização, automaticamente ele já vai fazer o processo abrindo o site do seu estado, tá bom? Então é bem simples. E automaticamente ele transforma para a versão de computador, galera. Então aqui você pode dar um zoom e tem a opção de consulta lançamento de IPVA. Você pode clicar aqui na opção de RENAVAN, você vai precisar do RENAVAN do seu veículo, né, é claro. Então clica aqui em RENAVAN e vamos digitar o RENAVAN do nosso veículo. Digitou, basta clicar aqui em consultar. E é bem rápido, olha só galera, já apareceu tudo aqui para a gente. Vamos aumentar. E olha só, agora ele já te mostra todas as informações desse veículo, o nome da pessoa, o modelo, RENAVAN, chassi, ano e até mesmo a cor. E logo mais abaixo, aqui ele já te mostra todos os cálculos aqui de valores sobre o seu IPVA. Então, logo mais abaixo, ele já te mostra também o valor devido, tá bom? No meu caso aqui é de 1.867. Mas perceba que ao lado tem o valor atualizado, que é de 1.680 e 59. Mas é claro que esse valor depende de veículo para veículo, né galera, vocês sabem disso. Então, esse vídeo é para mostrar para você como consultar o IPVA do seu veículo em 2024. E como vocês podem ver, é bem simples. E você pode fazer esse procedimento direto pelo seu celular somente com o RENAVAN do seu veículo. Aí você me pergunta, Wellington, como eu faço para pagar caso eu queira? Então, olha só, aqui como vocês podem ver, ele já te dá o valor atualizado, né? E logo mais abaixo, ele te dá a opção de dividir esse valor em três vezes, tá bom? Em três cotas. E logo ao lado tem a opção de imprimir o boleto. Se você quiser pagar em cota única, olha só, basta clicar aqui nesse sinalzinho de impressora aqui no canto. Olha só, clica. E ele já te mostra o boleto aqui para você imprimir ou pagar digitalmente, caso você queira. Simples e fácil dessa forma, beleza meu mani, minha maninha? E essa foi a dica de hoje, espero ter ajudado. Se você gostou, já cola o dedo aí no like para ajudar o mano. Comenta aqui embaixo se você conseguiu descobrir o valor do IPVA do seu veículo. Não se esqueça também, é claro, de se inscrever no nosso canal e ativar todas as notificações. E valeu, até o próximo vídeo.